Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos fazer agora uma receita pra você ganhar dinheiro. Quem gosta de ganhar dinheiro? Eu acho que todo mundo gosta, né? Mas ele tá muito certo, né? Todo mundo que precisa e gosta de ganhar dinheiro. Então hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita pra você aproveitar muito, vender agora principalmente no final do ano, porque combina super bem, que é um caseirinho em floresta negra. Vamos fazer? Maravilha! É maravilhoso! Vamos lá, Jorge? Vamos lá! Bom, a gente começa a fazer essa receita fazendo a massa do bolo, uma massa de bolo de chocolate. Então tudo no liquidificador, como eu falei que é prático, né? Então a gente vai colocar 5 ovos aqui, óleo, já coloque o açúcar também. Pronto, agora a gente pode bater no liquidificador aqui, até ficar cremoso. Já bati um pouquinho, vou colocar o leite também, tudo em temperatura ambiente. Bate mais um pouquinho. Pronto, já batemos bem, já ficou bem cremoso. A gente agora vai transferir para uma outra vasilha maior, para acrescentar o restante dos ingredientes. Bom, agora a gente vai acrescentar aqui aos poucos, a farinha de trigo e o chocolate em pó. Não é cacau em pó e nem é chocolate em pó. Vou colocar aqui, junto e dar uma misturadinha, só para facilitar a gente incorporar bem. Olha que dá aquela misturadinha. Já dei uma leve misturada, agora a gente vai acrescentando aqui, nessa mistura que a gente colocou agora. Vai colocando sempre de pouquinho em pouquinho e vai incorporando. Se você está acostumado a fazer o bolo tudo no liquidificador e se o liquidificador é daquele bem grandão, você pode fazer tudo no liquidificador. A vantagem da gente fazer assim, numa vasilha maior e bater com o batedor de arame, é que a gente consegue incorporar mais ar, porque ele tem mais espaço, a gente vai incorporando de pouquinho em pouquinho. O bolo é aquele bolo bem macio, fofinho, é aquele bolo que a gente não bate muito, só até misturar e sumir aqui a farinha de trigo. E por último a gente vai colocar o fermento químico em pó, fermento para bolo, para ele crescer e fica lindão. Massa pronta, agora a gente vai colocar já nas forminhas. Para assar a massa desse bolo, a gente vai usar forminhas aquelas próprias para venda, olha que bonitinha a forma. São forminhas de papel, aquelas descartáveis, a gente encontra facilmente em lojas de confeitaria ou pela internet também. Esse tipo de forma você não precisa untar com manteiga e nem óleo, porque ela desenforma facinho, solta bem fácil. Ah, se você quiser fazer naquela forma de alumínio, como você vai fazer em casa assim, para degustar com a família, então você pode fazer também, tá? Essa é uma sugestão para face venda ou para dar de presente e para você que vai fazer em casa, não precisa de comprar uma forma dessa, você pode fazer na forma de alumínio. Se você quiser usar uma balancinha para deixar tudo padronizado, também pode. Como eu disse para vocês, esse bolo é floresta negra, floresta negra tem que ter cerejas, cerejinhas picadinhas, eu tenho aqui ó, já piquei, tá vendo? E a gente vai colocar aqui sobre a massa, ele vai ficar um pouco em cima, um pouco no meio da massa e a hora que você cortar para comer, você vai sentir aquele saborzinho de cereja no meio da massa, que vai ficar maravilhoso. É típico né? É bem típico, ó, então você vai colocando aqui, espalha, aí assim né, gosta de mais saborzinho de cereja, coloca mais, gosta de menos, menos. Eu já preenchi aqui ó, as seis forminhas de massa de cerejinhas picadas e agora eu vou levar ao forno, no forno pré-aquecido a 180 graus, a gente vai deixar por cerca de uns 30 minutos, aí fica de olho, porque depende muito, tem forno que é mais rápido, tem outros que são um pouquinho mais demoradinho, o importante é que ele esteja assim bem douradinho, ou faz aquele teste do palito, espeta o palito no meio da massa, se ele sair secinho, tá pronto. Então eu vou levar os meus bolinhos e é só esperar. Enquanto nosso bolo vai assando, a gente vai preparar a cobertura que vai ser um chantininho, super gostoso, que a gente vai confeitar em cima. O chantininho você vai precisar de creme de leite, ou aquela caixinha que bate chantilly, sabe que ele prepara e pronto, ou nada também dá certo. Sempre gosto de dar essas três sugestões para você, para você ter certinho aí e você encontrar. O importante é que esteja bem gelado. Coloque também o leite condensado e o leite em pó. Agora a gente vai bater bem, até ele ganhar aquela consistência e ficar bem aeradinho. Pronto gente, olha só como ganha a consistência rapidinho, ele fica bem firme, ponto de bico. Agora a gente já pode colocar na manga de confeitar e deixar reservado aqui. Os bolinhos eles já assaram, já esfriaram também, é importante eles estarem frios. E olha só que legal essa massa, ela fica com os pedacinhos de cereja, dá para ver né. Então agora para ele ficar melhor ainda, a gente vai furar aqui o bolo com o garfo e vai regar com essa caldinha aqui, que é uma caldinha que é própria que vem junto com a cereja. Você vai usar cerejas no meio do bolo da massa e a caldinha para regar. Fica bem molhadinho. Bem molhadinho e gostoso. Aqui a gente fura para penetrar bem a caldinha. Gente olha só de fazer isso daqui dá para sentir que a massa está super macia e úmida. Então a gente não vai precisar regar muito não. Segue seu paladar. Você gosta de um bolo mais úmido, coloca mais calda. Gosta de menos úmido, menos calda. Já aproveitando já responde aí para gente. Que jeito que você gosta do seu bolo? Com bastante, bem úmido, com bastante calda ou com menos calda. Agora a gente vai colocar aqui na caldinha. Pode ir despejando assim que aos poucos ela vai penetrando. Olha só falta a gente confeitar e deixar ele lindão. Vou pegar aqui o chantilly e aí você vai confeitar de como você quiser. Aqui eu coloquei na manga de confeitar e coloquei o bico 1M da Wilton. Mas pode ser o que você tiver em casa, procure aí no armário. E separe aí também rasgos de chocolate que a gente vai colocar aqui por cima. E agora a gente vai colocar a cerejinha do bolo. Olha, procure aquelas com cabinho que elas ficam super lindas. Dá um toque super especial, não é? Com certeza. Agora que é a melhor hora do dia. Provar o bolo. Gente, já vem a cerejinha já aqui na massa. Olha, dá para ver? Meu pedaço é especial. Hummm, que espetáculo. Hummm, muito bom. Hummm, gente olha, vocês não acreditam. Esse bolo fica ultra úmido. Essa caldinha e a cereja então no meio da massa. Gente, maravilhoso. Ó, sem contar que belezura, né? Combina super agora com festa de final de ano, Jorge. Perfeito, né? Gente, está chegando o Natal. Acredita? De novo. Pois é, está chegando o Natal e é a hora de você ganhar dinheiro com esses bolos aqui. Perfeito. Então, guarda essa receita, quer dizer, guarda não, faz já essa receita e já vai oferecendo para os clientes. Hummm. Bom gente, essa receita aqui renderam 6 bolinhos assim como esse, bem lindão, pesando em média cada um 400 gramas. Então, rende bastante, né Jorge? É bastante. Rende bastante. É um bolão. Um bolão. É. A minha sugestão de preço eu vou deixar depois na descrição do vídeo. Tá bom? Combinado? Beleza. Então vou deixar depois na descrição. Aí o valor que eu vou deixar aqui para vocês é apenas uma sugestão de venda. Então o ideal mesmo é você calcular direitinho tudo que você gastar para fazer essa receita. Lembrando que cada região tem um valor diferente, mas tem uma variação de valores. Né Jorge? Com certeza. Bom gente, espero muito que vocês tenham gostado então dessa receita. Deixa sugestões aí de receitas para final de ano para a gente poder fazer aqui especialmente para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Aquele ó, beijo super especial no coração e até o próximo. Tchau, tchau. E aí